Estou aqui com o jogador Lohan, craque aqui da Rasa, criado aqui na Escolinha do Esperança e que hoje está jogando no Vasco, foi convocado para a seleção brasileira. Lohan, eu queria que você contasse para os leitores do blog a tua experiência, quando você saiu daqui, a tua experiência no Vasco e que isso sirva de exemplo para a garotada aqui da Rasa. Ah, acho que no começo foi bastante complicado, né, porque para eu ser tão novo, já deixar minha família aqui em busca do meu sonho, sair daqui com 12 anos é ajudado por muitos, muitas pessoas me ajudavam aqui, mandavam carro, às vezes me davam dinheiro para eu ir. O que eu deixo para a garotada que está começando agora é que tem que acreditar, cara. Coloca a Deus em primeiro lugar, vai em busca dos teus sonhos, porque não é fácil, mas se a pessoa realmente quer isso para a vida dela, eu acho que a pessoa consegue, porque hoje eu posso ser exemplo para muitas pessoas, eu acho que ainda tem que ter um caminho longo para eu percorrer, mas eu acho que eu já estou, nem, não digo na metade do caminho, mas estou quase, falta bastante coisa, eu digo para vocês que estão começando, sigam em frente, acredita no sonho de vocês, porque tudo é possível, basta vocês crerem. Quando você foi para o Vasco, você ficou alojado lá, né, na toca do Almirante, não é isso? Não, no começo eu morava numa casa onde meu empresário pagava a mulher, e logo depois, passado o tempo, eu fui morar na concentração para saber como era, e para eu, que não moro tão perto assim da minha família, eu fico imaginando para as pessoas que são da Bahia, os outros jogadores, eu acho que isso é mais difícil para eles do que para mim, porque eles moram muito mais longe dos seus familiares e estão em busca do sonho, e aqui em Búzio, estão perto, sempre quando tenho folga, eu venho ver meus familiares, e não deixe de ir em busca do sonho de vocês por causa de mulher, por causa de namorada, por causa do que for bebida, porque o futebol pode oferecer coisas muito grandes para vocês. É, a gente tem alguns craques aqui na raza, né, tem o Beca, Jordan, Dinho, teve o Laerte, uma geração mais antiga, até o pai do Beca mesmo foi escolhido, o seu Ari, como o melhor zagueiro central aqui da história de Búzio, né, e a gente sabe que eles tentaram também, acho que o Beca foi o que chegou mais longe, chegou a jogar no americano, quer dizer, hoje você está no Vasco, está na seleção brasileira sub-20, que foi convocado agora, quer dizer, essa coisa, eu sei que é difícil, né, as pessoas têm que fazer um esforço para conseguir as coisas na vida, né. Você disse que tem jogadores ali que vêm do Brasil inteiro, mas dá uma saudade de Búzio Brava, né, que muita gente largava a concentração e esquecia do time, né. Eu acho que a saudade é normal, né, cara, eu já tenho, vou fazer sete anos de Vasco, imagine para eu ficar sete anos da minha família e perder a minha infância, ficar longe dos meus irmãos, longe dos meus primos, longe dos meus tios, foi muito complicado para mim, mas só que é o que eu quis para a minha vida, é o que eu quis buscar e Deus tem me abençoado muito, eu acho que sou grato a Deus por todas as oportunidades que Ele vem me dando. E é isso, continuar em busca do meu sonho e a cada dia a mais me tornar exemplo, manter meus pés no chão, independente de onde que eu chegar, sempre manter a minha humildade, porque é a humildade que fez eu estar onde eu estou hoje. O Lohan, é... Aqui em Búzio tem um vereador chamado Lohan, que é vascaíno também, você conhece ele? Conheço. Ele vive torcendo por você, né, porque essa coisa não é qualquer um também não, tem que ter talento. Eu me lembro de você aqui jogando na raza, você pegava a bola no meio de campo, você dribrava os dez e fazia gol, né. É, época boa. Eu acho, inclusive, que você está jogando de lateral esquerda, a tua posição é mais meio esquerda, né, camisa dez, ou não? É... Porque eu acho que você tem muito talento para ser marcador. É, tudo porque lateral tem que marcar e ao mesmo tempo apoiar. Mas isso eu vou deixar para os treinadores resolverem, quando eles acharem que eu devo jogar na meia, ou na lateral, é... Não importa a posição que seja. Eu acho que quando eu entro em campo, eu entro para dar o meu melhor, eu entro para dar orgulho à minha família, a todos os meus amigos, porque aqui em Búzio, apesar das pessoas que torcem em conta, porque tem bastante, eu acho que tem mais pessoas que me apoiam. Isso aí. Rã, muito obrigado. Eu sou vascaíno, é um imenso prazer que eu te entrevista aqui e que isso sirva de exemplo para a garotada aqui, que existem condições de vencer numa habilidade, no caso, a sua habilidade esportiva, como tem outras pessoas na habilidade artística, né? Sim. Desde que as pessoas corram atrás. Tem que correr atrás, cara. Não é... É difícil, mas não é impossível, como que eu falei antes. Acredita em vocês, acredita no sonho de vocês, coloca Deus em primeiro lugar, que tudo vai dar certo. Um abraço, Lohan. Valeu. Valeu.